Ela canta desde os 13 anos, quando integrava o Ministério de Música da Igreja que frequentava. Formou em adoração pelo seminário Christ for the Nations, nos Estados Unidos. E hoje vem ao Sempre Feliz falar sobre o terceiro CD da carreira, De Fé em Fé. Eu recebo hoje com muita alegria, aqui no Sempre Feliz, a cantora Raquel Malafaia. Tudo bem, Raquel? Obrigada, querida, por ter vindo. Tudo bom, querida? É um prazer enorme estar aqui, um verdadeiro presente de Deus. Estou muito feliz, muito obrigada. Que bom, nós que agradecemos a sua presença. Você mora no Rio de Janeiro? Moro no Rio de Janeiro, isso. Moro lá, já fazem cinco anos. Eu sou, na verdade, do Espírito Santo, nasci lá, sou capixaba, quase mineira. Minha mãe é mineira e estou agora morando no Rio. Que bom. As pessoas conhecem muito o sobrenome Malafaia, não é? Você é nora do Pastor Silas Malafaia? Isso, eu sou nora do Pastor Silas, da pastora Elisete Malafaia. Esse privilégio, né? Começou abençoado, gente. Muito abençoado por Deus. É verdade. Pastor Silas Malafaia, né? A maioria das pessoas que estão assistindo a gente conhece. Ele tem um trabalho muito conhecido na televisão brasileira e tem ido a vários programas. E ele tem sido um referencial de um homem forte que se posiciona. E o Brasil precisa de homens assim, né? De pessoas assim. Verdade. Que se posicionam, que não deixam de cobrar do governo de todas as atitudes coerentes com as leis e coerentes com as pessoas com a lei de Deus, não é, Raquel? Com certeza. Precisa. E como sogro? Só uma curiosidadezinha aqui do Pastor Silas Malafaia. Como que ele é como sogro, avô, né? Porque eu sei que você tem dois filhinhos. Isso. Gente, o Pastor Silas é uma pessoa muito acessível. Uma pessoa muito humana, sabe? Uma pessoa muito coerente, como você falou. E ele é uma pessoa, assim, ele é engraçado. Ele gosta de sentar, bater papo. Então, assim, não é aquilo tudo que vê na televisão, porque ele sempre gosta de dizer. Eu realmente defendo as minhas causas com muita veemência. Aquilo que eu acredito, eu defendo com muita veemência. Mas aquilo ali é para aquele momento, para aquilo que ele está defendendo. No dia a dia, ele é um sogro maravilhoso. Engraçado que ele lançou o livro Minhas Experiências de Vida. E, assim, dos filhos, né? Dos filhos, todos que ali comentaram, falaram um pouco da história dele, eu fui a que mais falei. Então, eu sou suspeita, porque eu admiro muito, porque eu conheço o coração bondoso que ele tem. Então, sou privilegiada. É verdade. Que bom. Um abraço também, né? Para a esposa, para a Elisete, Malafaia, que também tem um trabalho maravilhoso à frente de mulheres. Tem sido um instrumento de Deus também na televisão. E a gente manda um beijo para esse casal tão querido de todos nós brasileiros. Aqui tem o CD de Fé em Fé. Esse é o terceiro CD, não é, Raquel? Mas eu queria saber a sua história antes. Você começou a cantar aos 13 anos. Quando é que você descobriu, ou que sua família viu, que você tinha esse dom? Não, foi aquela coisa natural mesmo de igreja? Não. Não, comigo não foi natural, sabe, Márcia? Eu sou filha de pastor, neta de pastor. Eu sou nascida e criada na igreja. Realmente fui a minha vida inteira envolvida no ministério, né? Mas o cantar veio depois, né? E a minha irmã é cantora, ela sempre me incentivou. Mas eu confesso que não veio natural, porque eu não acreditava que era nisso que Deus queria me usar. Eu morria de vergonha, eu era muito tímida. E assim, para mim era muito difícil cantar, porque não era o que eu desejava fazer. Então, foi algo que o Senhor me mostrou que Ele usaria como um canal de Deus, um canal para eu poder fazer aquilo que eu amo, que eu sempre gostei muito da palavra. Eu achava que Deus ia, né? E eu ia ser, assim, dava aula de discipulado, dava aula para as crianças. Aquilo ali, eu amava fazer aquilo. E o cantar era um desafio muito grande. Então, essa minha história, aos seis anos de idade, eu fui morar nos Estados Unidos. E o meu pai abriu uma igreja lá na Flórida. E então, a gente, por necessidade, teve que trabalhar na área da música, teve que fazer tudo isso. Então, foi, na verdade... Porque não tinha outras pessoas. Não tinha outras pessoas. Foi algo, assim, por necessidade mesmo. E ali o Senhor foi mostrando que era da vontade dEle, né? E hoje, claro, não tenho dúvida de que esse é o plano perfeito para a minha vida. Mas foi um desafio. Eu lutei muito. Eu lutei contra isso. Porque eu sempre tive muito temor a Deus. Eu nunca quis fazer nada por fazer. Eu sempre tive vontade de dizer, Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. E foi por obediência, eu confesso para você, que foi por obediência que eu atendi, que eu aceitei esse chamado. Mas aí, depois, você foi gostando, você foi vendo que Deus realmente queria te usar nessa área e se apaixonou. Foi, exatamente. Eu comecei, assim, eu nunca gostei muito de solar. Mas aí eu comecei a ministrar o louvor na minha igreja e eu percebi como era importante a questão da música, de você poder conduzir as pessoas na presença de Deus. Então, isso, para mim, foi aquilo que realmente me atraiu. O não, porque como eu era tímida, eu falava assim, ai, está todo mundo me olhando, todo mundo... Não, o Senhor me mostrou, não, minha filha, você está ali, você vai conduzi-los à minha presença. Então, foi quando eu comecei a ministrar o louvor, que então eu realmente falei assim, não, Senhor, é isso que o Senhor quer, então eu vou seguir e ser fiel a Ti nisso daqui. Que bom. E você compõe também, Raquel? Não, eu assim, eu de vez em quando, né, eu nunca gravei nenhuma música minha, mas assim, eu creio que eu tenho esse chamado de Deus na minha vida. Que bom, que bênção. E você, claro, compõe para você e para Deus, né, primeiro lugar lá nos seus momentos e é maravilhoso. Quando foi a gravação do primeiro CD e quando chegou aquela hora que deu aquele estalo, puxa, está na hora, as pessoas que cobraram, você sentiu esse desejo, sentiu que estava na hora de realmente colocar a sua voz para que as pessoas ouvissem, para que as pessoas estivessem em casa, pudessem ser abençoadas no carro onde elas estivessem? É, o momento assim, foi um momento muito crucial da minha vida, porque eu sempre fui muito dedicada e responsável por ser filha de missionários. Desde muito nova eu tive que trabalhar, então desde os 13 anos eu trabalhei. E aí eu seguia uma carreira profissional e queria, almejava uma carreira profissional e estava ali muito dedicada no meu trabalho. E então, é apenas ministrando louvor na minha igreja. E eu lembro que eu almejava uma outra posição, né, profissionalmente, eu desejei crescer profissionalmente falando e decidi tentar um outro ramo, que não deu nada certo. Deu tudo errado e eu tinha orado, tinha pedido uma direção a Deus para tomar a decisão, né, como te falei, eu sempre me preocupei de estar no centro da vontade de Deus. E aí deu tudo errado e eu fiquei em conflito. Eu falei, meu Deus, mas o que o Senhor deseja de mim? Porque até então eu não tinha pensado em gravar um CD. Porque na minha mente funcionava da seguinte forma, só porque eu tenho um dono significa que eu tenho que gravar um CD. Eu posso adorar, eu posso ser usada nessa área, meu ministério é independente do CD ou não. Então, ali eu lembro que não deu certo, desde aquele momento eu comecei de emprego a emprego, isso foi mais ou menos em 2005. E do nada o pastor Silas disse que ele ia gravar um CD. Ele soube, né, do que estava acontecendo, nós morávamos nos Estados Unidos nessa época e ele falou para o Silas, não, Silas, eu vou gravar o CD da Raquel. E eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha conversado sobre isso com ele. Então, como eu te falei, eu não esperava. E ali Deus começou a trabalhar, começou a trabalhar no meu coração. Eu demorei seis meses para aceitar o convite, seis meses, mas depois eu senti uma confirmação no meu coração. E eu sabia que Deus tinha algo a fazer que era maior do que eu, maior do que a minha vontade. Que era aquilo que Ele desejava que eu fizesse. Nossa, é bom demais. A gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente agir como Deus quer que a gente aja. A gente realmente esperar que Deus mostre para a gente aquilo que Ele quer que a gente faça. Estar no centro da vontade de Deus, com certeza, é a melhor coisa, é a melhor escolha. Não é, Raquel? A melhor escolha que a gente pode fazer é exatamente estar no centro da vontade de Deus mesmo. Não é, Raquel? Obrigado.